O campeonato cearense, Ceará e ferroviário, Didô cruza, Júnior, bota o ferrinho na frente, 1 a 0. Boa troca de passes, acompanha, é o ataque do Ceará, Hélio rola pra Mazinho, o Mazinho dá um toque por cima do goleiro, agora acompanha, gol! Ceará 1, ferroviário, 1 a 0. A CIDADE NO BRASIL